Galera, o Rainbow Friends quer nos pegar hoje, Ashley! Não, e agora? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado! Eles estão vindo aqui pra casa, mas pra nada acontecer, você tem que deixar o seu like! Então corre, galera! Deixa o like rápido, Ashley! O Green vai querer pegar você, Ashley! Não, o Green não! Eu não gosto do Green! O Blue! Não! Oi, Ashley! E pra frente, eu vou te pegar! Não, esse gente é bom, porque eu sou do canal! Bata bem! Vloga! Vloga no vloga, galera! Vloga! Deixa o like pra salvar a gente! Muito obrigado! Hoje a gente vai reagir aos melhores shorts, aos melhores TikToks de Rainbow Friends! Então bora pro vídeo! Vamos lá, Ashley! O que tá acontecendo aqui? Tava numa... Michael Jackson? Do nada? Coitado do Blue, perdeu a coroa e cortada da mini aranha também! Eu não entendi nada! O que aconteceu? Ele pegou e tacou... Ele ficou triste, o Blue lá... Perdeu a coroa! Ah, esse é o Blue bebê, porque se eu fosse o Blue de verdade, ele ia pegar e fazer assim, ó... Eu ia comer a areia! É, também, porque ele é brabo! O Blue é brabo! O que é esse outro? O que tá acontecendo aqui? É hora do banho! Eita! A Sofia, se fosse a Sofia, ia ser correndo! É sujão! O quê? É... Peludo, assim... Peludo! Acho que foi depois que secou, algo assim... O que que desenha é isso? O melhor é o desenho no punch da galera que fez, olha isso! É do FlipaFlip! É do FlipaFlip! Tipo, ó... Ele vai tomar banho, aí fica, tipo, peludinho, né? Mas é o melhor é o desenho, ele faz umas montinhas, assim, ó... É tipo... Esse é o tipo que eu desenho, galera! Eu desenho assim, ó... Com bonitinho! É, é, é... Ficou meio estranho o Orange! É! Comente aqui, galera, eu quero saber! Você tem medo do Rainbow Friends? Não tenha medo! Ou eu tenho medo, que a gente vai tá dando... Coraçãozinho! Sinceramente, eu não tenho muito medo, não! Porque eu acho eles fofos! Mas o Bintinho vai ter medo! Agora, o Pop Playtime me dá muito mais medo que o Rainbow Friends! É! Realmente! O que que tá acontecendo? Rainbow Friends do Minecraft! Ao mesmo tempo, foi o Day Night Funk! Isso! Que doido! Vamos dançar, eu sou o DJ! Vamos... Uau! Batalha com o Boy Friends! Caraca! E essa montagem ficou muito doida, galera! Nossa, o Green é muito doido! Caraca! Eu acho que não é o modo de verdade, eu acho que é a montagem, mas a gente vai procurar... Vai que tem um modo, a gente grava pro canal... Pai também joga 2.0, esse canal aqui, ó, galera! Se inscrevam lá, é o nosso canal de jogos! Que doido! Caraca! O corpo é muito louco também, ó, uma boca gigante! Gostei! Se sair esse modo, aí a gente vai... Se tiver esse modo, a gente com certeza vai jogar lá no 2.0! Tem esse modo? Tem! Eu já separei, era pra gravar hoje! Tem esse modo, gente! Vai gravar o outro! O que? Uma moto? Moto! Você é maluco, é? Uma montagem do Rainbow Friends feito com o quê? É... Ah, eu vi! Esse daí é um negócio que um cara fica fazendo personagens com emojis! Ah, entendi! É, mas ele esticou ali, teve toda uma... É, tipo, não é realmente com emojis! É! Enganaram nós, galera! Enganaram! Que isso? Ah, inventou a Pink do Rainbow Friends! A Pink do Rainbow Friends? Pink! Caraca, que doido é isso? Você nem sabia que tinha a Pink? Não tem! Ela inventou a Pink! Nossa, de cara! Você tem atividade nesse povo? Ela pegou a peruca da Anya! What the fuck? FN Rainbow Friends vs... Mas o Boyfriend tá com cosplay de Purple! O Boyfriend tá bugado também, família! Como assim? Tá todo mundo bugado! Até meu cabelo tá bugado! Ele agora também tá igual o Purple! Tá todo mundo bugado! Nossa! Como se fosse o Boyfriend fosse o Purple! Agora estão brigando! Ficou muito estranho! Ficou muito estranho o Boyfriend! Coitado! Ele é um piazinho tão bom! Eu vou ter pesadelos com o... Boyfriend! Com o cosplay de Purple! Aumenta o som, DJ! Acabou! Não deu muito tempo de aumentar o som, não! O que que tá acontecendo? Orange cosplay! Orange cosplay! Tá tocando a música da Dotimi! Da Dotimi! Olá, coroa igual a minha! Ué, a coroa do Blue! O que que essa pessoa fez? Ela fez o Orange misturado com o Blue! Como se fosse uma criança? Um short colorido... Eu não entendi esse Orange... Ficou muito... Colorido! Essa pessoa pegou a minha coroa! Ela vale milhões! E na minha escola de teatro tem uns 300 coroas! Agora que veio lá um pote! Não! Ó, esse... É o... É o... É o Blue, guria! Ela... 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 Ele pintou o olho, dá uma pintada no cavanhaquinho, no cabelo, e pronto, tá feito o Blue! Faz palmas! É isso, é criatividade! Pega os itens que tem na casa, não precisa gastar dinheiro, você faz o seu cosplay, galera! É isso aí, é isso aí, cara! Vambora! Esse é o outro! O que aconteceu com esse Blue? Ele... Eu não entendi o que esse Blue fez! Ficou rosa! Esse aqui ficou rosa! Parece o Digley Puff! Olha lá! Eu... Ah, eu fui o Digley Puff, fez um cosplay! Peraí! É, não tá entendendo, a gente já... Ela tava... Uma rosa! Não entendi, foi nada! Continua confuso! Vamos ver! O Green... O Green se fosse uma garota... Ah, ele é os dois! É? Eu acho que ele é os dois, não é? Porque aqui ele é um homem e aqui é um... É, fez a maquiagem, ó, fez... É, eu acho que é ele, não? Parece a mesma pessoa! Acho que é, porque eu acho que é o mesmo fundo? Também! É a mesma pessoa ou não é a chat? Chate não! Porque? É que eu faço lives, hein? Eu me confundo! Vamos pro próximo! Que isso? O Red, só que só no anisinho ele tá Red, e o cabelo? O Red tá com o anisinho pitadinho! Ah, esse Red é fofinho, galera! O Red tem a cabeça assim, dois olhos! Parece um mosquito! É, esse aí ficou o Red e o Red mais, né, como se fosse uma pessoa misturada ao mesmo tempo com a reina do seu pai noel. O que que tá acontecendo? Olha, uau, que green! Nossa, os desenhos da Sophie! Eles casaram! Uau! De palmas! Isso aí foi a Sophie que fez, provavelmente, uau! Esse aqui é o cara da Sophie! E agora voltou o Blue, outro Blue, o Blue que usa a parede de dente e o piercing no nariz. Aqueles pierce tipo de boi, sabe? É o Blue adolescente! É, o Blue adolescente, verdade! Ó! Ficou mais bonito com as cores vivas! Ficou muito mais legal com as cores vivas! Vamos ver de novo esse aqui, isso que é legal com as cores vivas! Ó, tá? Pronto e branco! A vida é muito mais bonita, ela colorida, né, galera? Um dia de sol é muito mais legal do que um dia de chuva, porque um dia de chuva é só tempo tarde de dormir! Eu também! Ai! É um dia de sol! Um dia de sol! Êêêêê! O que que tá acontecendo? Que isso? Olha, o clope do green! Que isso? O que que essa pessoa tá fazendo com... Ela voltou com o nariz pintado! É, o mesmo com a Slayer! Uau! Caraca! Também produções! O importante é tentar! O importante é fazer! O Blue! O Blue! Mas o Blue, o Blue vem da festa fantasia! Não tô entendendo! Olha o cara do Red! Que parada é essa? O que que tá acontecendo? É um tigre e uma onça? Mais um vídeo no YouTube! Olha lá! Negócio de panqueia! Qual a cadeira montou ali em cima da outra? As crianças arrumaram a casa! Esse aqui é estilo Sofia! A gente fica aprontando lá! Elas vieram fantasiadas de uma festa de fantasia! Ah, eu tô te destacando na frente da câmera! E aí, montaram as cadeiras, elas giraram a cadeira em cima da outra! Cressada é só pronta! Tome cuidado, pai! Siga de olho que as crianças ficam pegando e gravando o seu celular de vocês, hein! Um pouco o meu celular já... Sofia, cadê meu celular? Que é isso? Tiktokers! Blue! Outra é Blue! Tá! Fotos do Blue! Tá, a gente sabe o que é o Blue, legal! Outra foto do Blue! Outra foto do Blue! O Green! Outra foto do Blue! Isso aí é a tua edição, hein, Ashley? Você que fez isso aí? Não! O Orange! O Orange! O Orange! Outro Orange! A minha edição é muito melhor! Da propaganda do kit de maquiagem da sereia, impecável! Entendi! Tá, o Purple! É o Purple! Coitadão! Pegou a menina, coitadão! Levou o cara embora! E lá se foi a pessoa! Isso tem 10 mil curtidas! É isso mesmo! O pessoal do segundo capítulo! Capítulo 2! Aparecendo os esqueletos deles, galera! Como assim? Olha lá o Blue! Ah, as pessoas montando, fazendo animação 3D! Não tá entendendo! Tá meio torta! A pessoa acha que filmou meio errado! Acho que ela é... Ela deve ter filmado de pé! Porque eu tô no tiktok de pele! Já tô no tiktok de pele! Já tô no tiktok de pele! É você mesmo! Vai! É agora! É a dança! É a dança! Yeah! 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 Sabe o que eu tô achando naquele passado ali? Eu acho que aquilo ali foi o cara que tá fazendo o jogo, filmou o segundo capítulo! Vazamentos! Será que não foi isso? Eu faço a mínima ideia! Foi isso, galera! Segundo a produção, foi isso, produção? Foi isso! Ele falou que é ele que criou o jogo e ele tá fazendo o segundo capítulo! Incrédible! Então é isso, galera! Querem um capítulo 2? Comenta aqui, capítulo 2, que a gente vai tá dando coraçãozinho! E os dois primeiros que seguiram o Instagram, arroba para também jogar, a gente vai seguir de novo! Até o próximo vídeo! Até os melhores shorts! Até os próximos melhores tiktoks de Rainbow Friends aqui no canal! Vai também! Vlogar! Vlogar! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho!